Socorro Socorro me segura, está ficando louco Não sou maluco, mas está faltando pouco Socorro me segura, está ficando louco Não sou maluco, mas está faltando pouco Amar com o meu amei, só mesmo sendo louco Se louco não fiquei, está faltando pouco Socorro me segura, está ficando louco Socorro me segura, está ficando louco Não sou maluco, mas está faltando pouco Amar com o meu amei, só mesmo sendo louco Se louco não fiquei, está faltando pouco Socorro me segura, está ficando louco Socorro me segura, está ficando louco Não sou maluco, mas está faltando pouco Amar com o meu amei, só mesmo sendo louco Se louco não fiquei, está faltando pouco Socorro me segura, está ficando louco Socorro me segura, está ficando louco Socorro me segura, está ficando louco Não sou maluco, mas está faltando pouco Socorro me segura, está meu amei, só mesmo sendo louco Socorro me segura, está ficando louco